Quantos que, ou quantas vezes nós vacilamos, quantas vezes nós vacilamos e atrasamos, atrasamos a obra que estava sendo feita. Tem gente aqui que atendendo, como está escrito lá em Hebreus, atendendo o tempo decorrido, já era para estar numa outra condição. Mas continua na mesma condição. Tem gente aqui no nosso meio que está repetindo um ano na escola da fé, está repetindo um ano, ou então está de recuperação. Por quê? Porque foi provado e reprovado. Porque não atentou para a voz do Espírito Santo, tapou os ouvidos à voz do Espírito Santo. Quando deveria ser fonte de água saudável, tem sido fonte de água suja. Quando dos lábios dela deveria sair o que é bom, tem saído o que é ruim. Quantas vezes pessoas que são de Deus permitem que o coração dela fique sujo. Ou permitem que a carne de alguém, que o diabo usando a carne de alguém, desperte a carne dela. Desperte a carne dela. O diabo usando o ego de alguém, desperte o ego dela. E você sabe, briga de ego com ego, de carne com carne, quem ganha quem? É o diabo. Quem ganha é o diabo.